Tipo de criança no avião Aproveite, deixe o like e se inscreva no canal Tipo, medroso Ai meu Deus, não gosto de avião Pior que tá chovendo, tem chance do avião cair com o raio Faz medo E se der ruim quando decolar, o que que nós faz? Dorme Ai meu Deus, tá se mexendo Ai meu Deus, já tô na pista de voo Ai meu Deus, tá se mexendo? Seja talvez eu tô na pista de voo Ai meu Deus, será que é meu Deus? Ai meu Deus, eu tô na pista de voo Ai meu Deus, eu tô na pista de voo A CIDADE NOVA Agradecemos que o barco nos... Tipo, dormiu? Não, 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 não. Tipo, game. Tipo, ansioso. Pai, já tá na hora? Já tá na hora? Não, tem que esperar mais um. Pai, já tá na hora? Não, já tá na hora da fila. Caramba, será que vai demorar muito pra decolar? Bom, filho, agora é chegado. Tá. Tá, mas quanto tempo falta pra gente chegar no hotel? Tia, vou atrasado. Filho, vamos pra fila lá do avião, do embarque? Deixa eu assistir meu vídeo mais um pouquinho, pai. Tá bom, cinco minutinhos. Obrigada. Bora, filho, já tá na hora. Podemos ir? Ah, pai, por favor, só mais um pouquinho. Cara, tá na hora. Eu vou lá pra fila. Não vou ficar aqui não. Fui, hein? Tá. Última chamada. Voo 777, portão 7. Pai, me espera. Ainda bem que deu tempo, né? Atenção, passageiro, Pedro Maia. Esse é o voo 888. Caramba, corre embora. Sim, desistiria. Essa aqui da nova gramada fica atrasada. Galera, que tipo de criança é você no avião, hein? Eu quero saber, então deixa aqui nos comentários. Aproveita. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e clique no sino das notificações, tá, galera? Então, beijo, abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho